Guerra é esforço, é inquietude, é ânsia, é transporte, é a dramatização sangrante dura da avidez com que o espírito procura ser perfeito, ser máximo, ser forte, é a subconsciência que se transfigura em evolução conflagradora, é a corte das raças todas que se entrega à morte para a felicidade da criatura, é a obsessão de ver sangue, é o instinto horrendo de subir na ordem cósmica, descendo a irracionalidade primitiva, é a natureza que no seu arcano precisa de encharcar-se em sangue humano para mostrar aos homens que está viva. Legenda Adriana Zanotto